LOKAUS HOCKSHOW LOKAUS HOCKSHOW LOKAUS HOCKSHOW Começando mais um quadro de bandas independentes Ao longo desse ano eu entrevistei Banda de Hard Rock, Heavy Metal, Trash Até de Blues eu entrevistei Mas hoje eu escolhi um Hardcore Puro aqui de São Paulo São meus brothers do Worst Música 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 Bom galera, estou aqui com os caras do Worst E aí meu, beleza? Eu vou pedir para logo de cara Vocês se apresentarem, cada um de vocês O que vocês tocam O nome de vocês, óbvio E suas influências do instrumento, o que vocês ouvem em casa Dê essas paradas aí Vai lá, começando por Fernandão Ele que é um ser antológico aqui da Sena Underground Hardcore de São Paulo Vamos começar por ele Bom, eu sou o Fernando Schaeffer Opa Meu nome é Fernando Schaeffer Eu toco no Worst, toco no Paura No The Silence No Treta e toco no Pavilhão 9 também E tenho aí 25 anos de carreira de batera E minhas influências são as piores possíveis, né? Só Hardcore desgraçado Ouço coisa como uma banda nova que eu tenho ouvido pra caramba aí Que chama Rise Of The North Star A Cassie Strain a gente ouve pra caramba Lion Heart, First Blood Por aí vai Os Beat Down, só desgraça Velho, o Fernandão Pra quem não lembra, ele tocou num álbum do Chords Chamado KZS Não sei o que, 9 e meia isso aí 9 e meia E foi uma época mais hardcore, né? Você levou esse som pro Chords um pouco Queria que você falasse um pouco, cara Dessa fase sua E por que que não funcionou? Por que que você saiu, cara? Se você curtiu fazer Aquele disco é um... Meu, aquele disco é um caralho É um bom disco Ficou marcada na discografia do Chords Assim como um... Um dos grandes discos da banda Por que que você saiu, cara? Se tava virando tanto Eu lembro que o clipe tocava direto no FURIA, né, meu? E aí Queria que você falasse dessa experiência De tocar com essas que é Sem dúvida uma dos top 5, né, meu? Maiores bandas do... Do Brasil Chords? Eu acho Ah, com certeza Então, é... Realmente, o KZS acho que Em toda a trajetória do Chords É o álbum mais hardcore, assim Não que seja hardcore, assim De origem e tal Mas é... Ele é mais diferente dos metal tradicionais lá, né? Então, nem sei se era hardcore mesmo na época, assim Mas era um... Era um metal tocado num jeito Com menos virtuosismo e tal Mais... Com mais atitude e tal E... Mas aí a gente... Eu resolvi sair do Chords Porque a gente tinha a oportunidade de ficar nos Estados Unidos Quando a gente fez uma turnê lá E... Fazer a banda virar lá nos Estados Unidos e tal E a maioria dos integrantes resolveu voltar pro Brasil E aí eu me vi aqui no Brasil cantando em inglês e... Sem uma expectativa de ter uma... Uma carreira internacional E aí eu resolvi que... Putz, pra mim era melhor deixar o Chords e montar o treto E cantando em português na época aqui Que foi o que me fez mais feliz na época Eu lembro bem... Eu lembro... Foi com o seu irmão, né? O Adolfo no vocal Adolfo agora tá casado, tá pai de família, né? Ele estudou comigo, cara No objetivo do seu Adolfo Um abraço pra você Ele era meu brother E eu ia lá Eu sempre fui hard rock, né? Eu assumo Eu ia lá com as camisas do Skid Row e tal O Adolfo já coloca o tatu na cabeça Ah, você é uma raposa Já... Com 15 anos já bicuro pra caralho Mas sempre foi firmeza comigo Moleque gente boa Abraço pra você E você falou que o treta tá rolando hoje em dia ainda É... O treta a gente... A gente faz shows mais esporádicos e tal Não tem nenhum projeto de lançar coisa nova É... O treta virou tipo um Chromex brasileiro, assim Que tem um disco E esse disco de, sei lá, 16 anos atrás E ainda, tipo, é atual pra caramba E a galera ainda pira, então... Diversão, né, meu? Sem negócio de contrato Daí vem nada pra ninguém Faz pra tocar e pra se divertir Pra galera se matar lá Exatamente E o treta é... A proposta é essa mesmo, meu Juntar os amigos E fazer um som lá Pra quem gosta de verdade Quem não gosta, pau no cu Pau no cu! E você continua no... Você continua no pavilhão Cara, me corrija se eu estiver errado Eu fui no show de 2001 do Rock in Rio Os senhores estavam tocando E foi o primeiro show que eles tiraram a toca Pô, do caralho, continua até hoje Essa pegada Eles, no começo, eram só rap, né, velho? Depois que eles começaram a... A botar banda, esse lance de hardcore misturaram com o rap Muito louco Então, o pavilhão é... Ficou num... Num... Num hiato aí de cinco anos Com a banda parada E a gente teve a... Chamaram a gente pra tocar no Lollapalooza E foi quando a gente voltou, retornou com a banda Fizemos o Lollapalooza Fizemos alguns outros shows também E... Agora... Tô gravando uma batera do single aí Que a gente vai lançar um single novo Do pavilhão Depois de... Puta, sei lá... Os caras sem lançar nada Vai vir coisa boa aí do pavilhão Legal, meu Pavilhão lançando o single logo mais Fiquem espertos Bom, você tocou também O cara tem história pra caralho Ficar aqui meia hora falando com ele Tocou também com o Rodox Que é a banda do Rodolfo e do Raimundos E depois que ele virou de Jesus, né, cara? E... Como foi essa experiência? Você curtia fazer o som? Ou você fez... Foi mais por trampo mesmo? Apesar que o som foi bom, né, cara? Apesar de ser de Jesus Caternidade do som não... Não era patifaria, não Tinha assim... É... A banda, acho que Não deu certo por um desses motivos aí De não ter uma... Uma identidade só Porque assim Dentro da banda Tinha hardcore Tipo Nova York Tinha New Metal Aí tinha uns Punk Rock Bunda Ramones Que o Rodolfo gostava Tinha uns negócios meio rap Tinha uns bagulhos reggae Tá ligado? Foi uma puta salada Porque acho que ele não conseguia fazer tudo isso Quando era na época do Raimundos Que os caras não tinham Competência musical pra fazer Então quando ele se viu Com um time de músico decente Ele quis fazer tudo que ele queria E se perdeu Porque quem quer muito Fica sem nada, né, velho? Exatamente E... E aí, nessa época assim Foi uma época boa de grana Assim, a gente fez bastante shows Mas realmente Eu só gostava da parte mais Mais pesada da banda Quando eu tinha que tocar as bundas lá Eu achava... E ele pesava quando a gente ficava pregando, não? Ou você ficava de boa? Cara, ele tentou converter todos da banda Não conseguiu converter ninguém Acho que... Pega na minha, né, mano? Esse foi... Esse foi... Esse foi... Esse foi acho que um dos motivos Que ele também decidiu terminar o Rodox Também Sei que na cabeça dele De repente ele achou que ele ia converter a gente e tal Mas isso não aconteceu com nenhum músico da banda Não tô falando mal da religião dele Nem de nada Só... Só não aconteceu E... E aí foi isso aí, cara Foi bom na época lá Agora ele já tá no caminho dele Fazendo um lance só de louvor Mesmo evangélico e tal Tomara que ele seja feliz Rodolfo, volta pro Raimundo, meu filho Para com isso aí e volta Continuando aqui Tiaguinho Monstrinho Beleza, mano? Bom, se apresenta aí Pô, galera Meu nome é Monstrinho Todo mundo já me viu aí tocando batera E... Pô, sou amigo do Fernandão Há pelo menos uns 12 anos aí Pelo TJ Que era baixista do Endra Da ex-banda do Fernandão Que a Irmão Zaço meu também Apresentou a gente faz tempo E... Pô, toco no... Toco no Presto Toco no Medellin Toco no... No Chorume No Forgota E várias bandas E... E eu e o Fernandão A gente sempre curtia o mesmo tipo de som A gente sempre saia no rolê Na época que o Fernandão era... Desgraçado, muito louco Hoje ele tá bonzinho A gente sempre saia no rolê Ficava ouvindo os hardcores do metal no talo E... Sempre curtindo as mesmas coisas Só que a gente não achava uma galera Pra montar um bagulho Que fosse o que a gente queria... A proposta de som que a gente queria fazer E um dia, sei lá, de manhã A gente voltando pra casa Eu comecei a dar uns berros no carro E o Fernandão falou Mano, você dá uns berros legal E não sei o que Eu falei Cara, vamos montar uma banda E... E aí ficamos nessa brincadeira Zoando um tempo Até que um dia a gente... Resolveu falar Mano, vamos fazer um ensaio Que eu quero dar uns berros Que eu sempre achei muito louco ser vocalista, né? Mas sempre fui bater e... Nunca me arrisquei Porque não tinha nem competência Nem coragem, né? De fazer isso E aí, pô A gente fez os ensaios Foi... Foi foda, assim No começo eu tava... Penando pra pegar o timbre Ficava... Cantava duas músicas Já ficava sem voz Já... Ficava esgoelado Aí agora eu tô estudando várias técnicas E, pô Tô pirando em cantar, velho Pegar o microfone E mandar os caras se matar Puta, é demais, velho Demais Demais Cara, ouço Pantera sempre Pra sempre, né? Slayer Porra Hatebreed Madball Tô ouvindo muito, muito agora, velho Tô ouvindo Lionheart A Cassie Strain Todo dia, assim Acordo de manhã Já ponho o bagulho Já saio no trânsito em São Paulo Querendo matar, né? Já psicopata, já E, puta Tô ouvindo... Só... Só... Não ouço nada fofo e legal, velho Odeio coisa leve Odeio e não sou eclético Beleza Eu vi, cara Essa semana Essa semana mesmo que eu vi Um show do... Show não O que que é aquilo ali? O Tony Tornado Da Globo O negão lá, cara Da Globo E ele cantando pra caralho, meu Surpreendendo Botem aí no Youtube Tony Tornado e Forgotten Boys Fazendo o que? Um funk Um funk de verdade Não, não essa buceta carioca aí Fazendo um funk mesmo Legal aquilo, meu Uma puta jam Bota aí no Youtube Foi um... Foi um... É, foi um projeto da Ray-Ban Que os cara... Pô... Tão fazendo um projeto aí de 75 anos da Ray-Ban E eles, pô... Fizeram uma proposta legal pra gente Pagaram um... Um cachê bem legal pra gente gravar um... Pra gente compor uma música do Forgotten Numa versão funk E aí até no making of os cara falam Puta, o problema vai ser o batera Aí tem um take de eu tocando um puta raro de cor Assim, problema nada, mano Apavorei aquela merda lá Fiz de primeira essa porra aí Legal, confira aí que ficou bom, meu Bagulho Continuar aqui Vai lá, velho, velho Pô, legal Sou o Douglas Meu kids, toco guitarra Pra mim é da hora pra caralho Tô no meio dos monstros aqui Os cara tipo, tocam desde que eu nasci Tá ligado? Eu sou... Tenho 29, toco guitarra 14 Mas com certeza eu tenho o menor tempo de carreira que todo mundo Então tipo, é mó honra estar aqui com os caras E tal, dividindo o palco E tô aprendendo, né? Aprendendo principalmente de tempo Porque tocar numa banda com dois batera não é fácil, velho Mas a gente vai pra cima e tá rolando Agora de influência, né? Meu, as coisas que eu escutava quando eu comecei a tocar guitarra Eu não parei de ouvir Eu escuto bastante Megadeth que os cara não curte tanto, mas... Pô pra caralho Mas tipo, Megadeth, Testament Creator Essas coisas antigas Essas coisas antigas eu não parei de ouvir Eu escuto em casa E... Tem umas bandas novas que tão quebrando a banca aí De vários estilos De... De... De Detão Eu gosto muito de Black Dahlia Aí eu curto uns carnifex Eu acho que o Parrish também E... Hatebreed O Rise of North Star Achei fudido pra caralho Lionheart também Tem muita... A molecada nova tá representando em todos os estilos aí Tá foda É Tá foda pra caralho É isso aí E aí galera, eu sou o Brigas Sou baixista do Worst E... Tamo aí Tocando Conheço o Fernandão também Já... Mili... Mili Duque né cara Pô... A gente... Desde... Da época do Corsos A gente era super brother Estrombava nas baladas e... Fui hold do Corsos Trabalhei um tempão com o Corsos na época do Fernando E a gente fez uma puta amizade E quando ele montou o Worst Ele me chamou, abracei de cara Falei, puta, é a minha cara né É... Puta, Hardcore em Nova York Sempre gostei Desde os primórdios do Biohazard Já amava aquilo Pra mim, puta Uma das melhores bandas que já existiu Bom, vocês só escutam banda pesada, meu Vocês não dão boi pra Hard Rock, pra nada disso Não Tô só... Tô sozinho aqui, mano Não, eu te ajudo Me ajuda um pouco Vai, Monstrinho Em 93 eu ouvi Skid Row Pronto Aê Falou Slave to the Ground É uma puta dica que tu falou Fala, Fernando, o que você ouve, moleque? Eu ouço... Além de Hardcore assim E coisa pesada Eu ouço... Uns Fusion Eu gosto de ver os caras tocando pra caralho assim Aprendo pra cacete Desde moleque, sempre ouvi Fusion pra caramba Aliás, isso me ajudou muito E a molecada tem que, tipo, dar uma ligada nisso aí Porque... Você fica só no metal Você fica totalmente... Vitolado, né, cara? Vitolado, é E... O povo do metal, eles ficam cegos, né, meu? Eles ficam só naquilo Isso aí é um erro, né? Isso aí é um erro Porque... Você, se quiser realmente seguir uma carreira de músico legal Você tem que abrir os seus horizontes musicais Pra você poder abranger um... Um lance e trazer outras influências Pro... Pro jeito de você tocar Não ficar aquele jeito que... Tudo que vai soar igual todo mundo, né? Totalmente Tanto é que você tocou com o Kiko, né, cara? Que... Que é a guitarrista do Angra Que é um puta metal... Melódico E você foi lá e fez um trampo com o cara de boa É... Esse trampo com o Kiko foi um lance que era instrumental, né? O disco instrumental do solo dele De guitarra Tipo um lance mais satriane, assim e tal E dentro desse disco, cara, acho que... De metal mesmo, Bottas Tinha umas duas, só O resto era tudo meio uns fusion com metal E tinha uns lance de ritmo brasileiro também Tinha uns lance de salsa Tinha um negócio bem abrangente, assim Foi legal Foi um desafio O Mike Terrano aqui gravou a batera Toca pouco, menino Pra caralho, né? Virtuoso pra caralho Infudi um pouco pra tirar tudo Mas no final deu certo Legal, é isso aí, meu Abri a cabeça, moleque, cara Não ficar só sem entrar nessa coisa de jazz, olha aí Jazz É bom Quanto mais... Quanto mais ferramentas você tiver pra... Incrementar o seu som é melhor, né? Você ficar parecido só no metal hardcore Você fica meio ilimitadão Sem dúvida Rapzinho Rapzinho pra dar... Rapzinho pra dar... Rapzinho pra dar... Desgraçado Curta uns rap aí Agressivo Pô, aquele do Antrax com... Meu, aquilo lá é fotido, né, cara? Com... Com Onix, não Com... Public Enemy Muito bom Abra uma cabeça Bom, a banda chama... Worst O pior O pior dos piores Estão aqui Quem que deu esse nome, velho? Pô, fui eu, cara Eu... Tinha que ser, né, brother? Na verdade O Fernando, ele falou Ele tinha comentado comigo Que ele tinha pensado nesse nome já Mas eu falei Worst, worst, mano Pior em inglês É pior A gente... A gente é... Horrível Somos os piores Aí ele falou Porra... A gente ficou meio na dúvida assim Pensamos nos outros nomes Aí um dia ele ligou Falou, mano, vamos fazer... Worst Tem que ser worst É... Pequeno, forte Soa bem, né? É tipo um soco mesmo Na cara Legal E... Hoje vocês tem... Vocês dois principalmente tem várias bandas Mas é o que vocês estão centrando mesmo É o worst, né, cara? Vocês estão... Dando sangue É isso aí A banda da... Da vez Do coração Desse menino Bom, vocês filmaram um clipe, velho Chamado... Vícios Vou até ler um pedaço da letra aqui pra vocês Larguei os velhos vícios Balada e cocaína Quem que fez essa letra? Peraí que eu continuo perguntando Quem fez as coisas, né, mano? Bom, você tinha esse vício, velho? Puto... Eu fui bem desandado aí Desde moleque Lavei o rosto E acordei pra vida Depois de perder tudo Inclusive pra minha família Larguei os velhos vícios Falando em cocaína Mas aí, puta Até então De adolescência, assim Foi bastante curtição Nunca tive problema de Puta Ficar muito louco Roubar DVD em casa Bater no meu pai Nada dessas merda Mas Chegou uma fase, assim, da minha vida Que eu tenho um filho de 5 anos E... E começou a cagar a minha família, tá ligado? Começou a... A fuder o meu relacionamento em casa E eu comecei a desvirtuar mesmo E... Não só O problema maior seria O que eu acho da molecada mesmo Que tá no rolê Que tá na balada É a cocaína mesmo Mas, puta Você pode juntar aí todas as drogas, né, cara? Mas... Os caras põem bebida como uma coisa legal Propagandinha de mulher belada Não, cara O cara se fode bebendo pra caralho Vira alcoólatra E morre e se fode E se vocês forem ver, cara A letra... Botem um clipe aí Vícios no YouTube Tá bombando Eu vi, tava em 25 mil, né, meu? Tá legal E tá em dois canais também, né? Tá no teu e no da banda Em um mês, 25 mil Dá quase mil por dia E se você ver Apesar do som ser uma porrada É uma letra positiva, né, cara? É você largar essa porra Que fode a tua vida Sem dúvida Você desanda Você buraco abaixa Ele tem essa conotação, né? De ser um lado Uma coisa positiva Mas que seja De um jeito Não de um jeito Sei lá Ortodoxo 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 De conseguir fazer o lance, né? Faz o lance Ficar positivo Mas bem Tomando porrada Tomando porrada Pra prender E se fudendo mesmo Mas legal Puta letra Assista um clipe Quem que fez o clipe, velho? Foi o Guito Da Fuerza A gente gravou aqui na Esprayada Que é onde eu moro aqui Do lado do estúdio Tinha energia mesmo do que era É Você lembrar o que você fazia E falar não Não mais Não mais Passava vários nóia No meio do clipe Os caras ficavam até com medo da gente Queriam até vender Falar não, mano Lê a letra aí, velho Para com isso Então E aí a Fuerza É São os nossos parceiros De videoclipe A gente vai gravar O videoclipe da Enterrado Agora Enterrado Próximo Já gravamos, né? Porque o programa tá agora Quanto que é o lançamento, Bruno? O lançamento não tem previsão ainda Deve ser depois De umas 3 semanas Que a gente gravar ele Que foi mais ou menos O tempo que demorou O Vícios Pra ficar pronto Aliás É Tudo assim no Ort, cara É Tem sido Num ritmo bem acelerado Graças a Deus Assim Porque É o resultado De um trampo mesmo De ter que ficar em cima E de fazer o bagulho acontecer Porque Você deixa passar Você vai virar mais uma Daquelas bandas de metal Que demoram 5 anos Grava e depois Lança depois de 2 anos Entendeu? Agilizando, né, meu? É Fazer acontecer e já era Fazer acontecer Tá nego fazendo Nossa, a banda é nova Já tocaram em Festival Já tocaram na porra toda A gente pensa Fruto do trabalho Entendeu? Com Nada de mão beijada, né? Nada de mão beijada E a gente não tá aí por acaso, né? Tem mais som aí Pra ano que vem Já entrar de novo em estúdio O bagulho não para Já mandar o segundo disco Bom Fernando Eu vi lá mesmo No Youtube Você que fez ali A descrição do vídeo Tá lá Que não prega Nenhum bagulho nazista Nem fascista Né? O povo costuma Confundir, cara Por olhar o visual de vocês De ser careca Tatuada Confundir com o nazismo Bicho que mais tem É negro ignorante E burro Entendeu? Que não sabe o que que é as coisas E ficam falando bosta, entendeu? Então é Taxar a gente como nazista Ou fascista Ou skinhead Só se o cara for um débil mental E que realmente quer arrumar algum problema com a gente Porque o visual que a gente anda Não tem nada a ver com skinhead A gente não anda de suspensório A gente não anda de cotuna De porra nenhuma O treta nunca foi assim também Então O Ort tem um pouco da relação com o treta É De ser do hardcore E de ser dos caras mais tough e tal Da galera mais Que curte sair na mão e tal Mas Isso não tem nada a ver com Com nenhum grupo de direita Extremo Entendeu? Não acredito nisso Contra isso Quer dizer Na verdade Eu não gosto de tomar partido Assim A gente vive num país Que tipo É tão multicultural Que não tem nem cabis Nem como né cara É Então Mas eu fiz questão De botar e de frisar isso na descrição do vídeo Porque O rapaz de Bocó fica falando merda Olha o visual e fala Ah Os caras nem sabem o que tá falando né Exatamente Então pra já tesourar esse tipo de coisa Eu já botei na descrição do vídeo lá Porque eu sabia que iam falar Entendeu? Eu sabia Não tem erro Que ao que eu passe o vídeo lá Eles iam começar a falar merda Então pra calar a boca desses bosta Aí eu já pulo essa porra né É caro dar né Beleza Bom É A banda tem o que? Quase um Nem um ano na verdade Já Abriram pro Cavaleira Que meu São ícones do metal Nacional Como que foi essa experiência aí pra vocês velho? Eu tava lá Foi legal o show viu meu O negócio O negócio é que Fudeu né cara Porque era pra ser no sábado Ia ter Cris Um ratos de porão Corzos E acabou miando Não sei porque É que aí chamaram vocês de última hora E vocês abraçaram né velho Não pensaram duas vezes Foi um feriadão prolongado né Foi uma semana de feriado Quase uma semana Tava todo mundo aí por acaso Mesmo se eu estivesse em qualquer lugar Se alguém estivesse viajando Eu ia voltar E pô O Fernandão deu um toque pra gente Rolou essa oportunidade aí Ele me deu um toque no sábado Falou vambora Eu falei vambora A gente ligou os caras Todo mundo vambora E meu A gente já tá ensaiado né A gente tem show direto Tamo tocando direto Tamo tocando direto Desde que o disco saiu Tamo tendo bastante show E todos os músicos da banda Modéstia a parte Eu que sou o mais cabaço de vocal Eu que tô aprendendo agora Mas todos já tão bem ensaiados Então Chegou lá e quebrou tudo cara Lógico que Sei lá Tinha o que 3 mil pessoas 2.500 pessoas A maioria Não conhecia Quer dizer Tinha mó galera cantando as músicas Mas Metade não conhecia E tipo Só de receber o aplauso Que é um público mais metal mesmo Não é tão hardcore De receber o aplauso Todo mundo curtindo A gente fez uma foto no final Todo mundo com a mão levantada Do começo ao fim assim Então foi bem aceito assim Não teve nenhuma vaia Também se vaiasse Eu ia descer lá e Rebocar Passaram no teste dos metaleiros né meu Esse teste é difícil hein meu Foi o mais legal desse rolê aí Que assim pô Foda né tocar com o Max Com o Igor Com o Mark lá Com o vocal do assassino Foi um rolê legal assim Mas o mais O que mais agregou pra banda Na minha opinião É que a gente tocou pra um público Redbanger E o público Redbanger É aquele cara que quer ver Se você toca mesmo Você não vai lá enrolar o cara Tá ligado Ele não vai lá pá Ele quer ver se você toca Aí ele vai curtir E ganhar os caras Os caras curtiram Isso foi legal pro caralho A coisa que eu achei bem legal Que tô achando bem legal Não só nesse show do Cavalera Mas como em todos os shows Que tinha uma galera Que já conhecia a gente Tipo cantaram Vícios com a gente Te Desejo Todo Mal Que são as duas músicas Que estão mais divulgadas Aí na net A galera tudo cantando junto O show Semana passada Tocamos em Curitiba Foi impressionante A molecada Cantou o disco inteirinho Junto cara Nossa pode crer Foi animal o show Os shows tem sido muito foda Tem sido bem legal E apresentou Curitiba Aí no bagulho E foi foda Tá virando hitzinho já Daqui a pouco Daqui a pouco tá na Jovem Pan A 7 melhor A 7 melhor Queria saber o plano futuro aí Da banda Que vocês tem em mente Pra galera aí em 2013 aí Se o mundo não acabar hein mano Vai acabar porra nenhuma Pode acabar Cara é A gente lançou o disco em setembro Foi no dia 1º de setembro Até então a gente tá tendo Muita proposta de show O Fernandão que tá cuidando dessa parte Então meu A gente fica até meio Puta que legal Tá tendo bastante assim E agora em janeiro mesmo Que a gente vai começar a turnê do disco Pra divulgar o disco aí No Brasil inteiro E cara Tem cara na Colômbia já Querendo marcar show Tem os caras traduz... É Itália É, Itália O Fernandão tá com os caras lá Pirando nas músicas Já tão até Traduzindo as músicas Pra espanhol Pra inglês Sei lá Pô, fiquei feliz pra caramba É Belga E aí Vamo aí Vamo sair nessa turnê Eu te desejo todo o mal do mundo E meu Contratantes aí Do Brasil Quiserem ver uma violência gratuita aí na sua cidade Gratuita não né Uma violência extrema É Só entrar em contato Pra encerrar Queria que vocês passassem o contato aí Pra fazer shows Caralho Brasil afora Mundo afora Passa aí Bom, é Tem o site do Worst Que é www.worsthcsp De Hardcore São Paulo, né .com É... Você pode entrar em contato Você pode entrar em contato Comigo mesmo Que é Arroba .com No site também tem a loja Do Worst Ou se você quiser acessar o endereço direto É loja .worsthcsp.com Todo o merchandising da banda tá lá Camiseta, moletom CD Você pode comprar tudo pela internet E é isso aí, meu Vou levar o Worst pra sua cidade aí Que... Vai ser foda, hein, mano Põe fita crepe nas janelas Que vai quebrar tudo Beleza Meu Queria agradecer muito aí Vocês terem me recebido Obrigado mesmo Fernandão Acompanho Desde que eu era molequinho Cara antológico aí na cena Obrigado a vocês A gente boa sorte Ainda tem muita banda de verdade rolando por aí Obrigado Ano que vem eu continuo com meu quadro de banda independente Entrevistando a porra toda Uma por mês Valeu Local E aí